Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Uma esgrinista olímpica que usa a bike como meio de transporte. Vamos bater um papo com a Thais Rochelle, que vai contar pra gente o seu dia-a-dia. Vamos lá ver? Olha, eu lembro, a minha primeira memória que eu usei a bicicleta foi quando meu pai, ele tirou a rodinha, que pra mim foi muito desafiador, assim, eu tinha duas rodinhas, pra mim era muito tranquilo, e falou, não, filhinha, vamos tirar as duas rodinhas. Agora que você, agora eu lembrei bem dessa situação, porque foi muito, muito desafiador mesmo, tirando as rodinhas e eu lá, e com certeza essa foi a minha primeira memória de bicicleta. Olha, eu comecei a andar de bicicleta em Roma, onde eu morava, e desde então eu não parei mais. E quando eu voltei pro Brasil, como eu via que tinha muito trânsito, era muita loucura, eu comecei a aderir também à bicicleta em São Paulo. E no começo eu tinha um pouco de pé atrás, porque, ah, cidade grande, mas desde que eu comecei a usar a bicicleta e a ciclofaixa, eu vi que é seguro e não abandonei mais. Hoje em dia é difícil usar carro. Por que esgrima? Por que esgrima? Bom, eu comecei a esgrima com seis anos de idade e eu comecei, na verdade, porque eu fui incentivada pelo meu irmão mais velho, que gostava de He-Man, e meu pai associou um pouco o He-Man com esgrima. E como eu era obrigada a assistir, porque eu era muito novinha, eu falei, ah, bom, eu tenho que ficar vendo esgrima. Aí a técnica falou assim, olha, Thaís, você não quer fazer? Porque se você começar, eu te dou um vale-lanche. Aí uniu o vale-lanche, He-Man, desde então eu nunca mais parei, por causa do vale-lanche e do He-Man, você acredita? Olha, eu fui para Roma para treinar com a seleção italiana. Eu fui treinar em Frascate, na verdade, que é perto de Roma, que lá estão as melhores do mundo. E desde que eu fui classificada para as Olimpíadas, desde que eu quis me classificar para as Olimpíadas, eu decidi treinar na melhor clube de esgrima do mundo. Olha, a bicicleta ajuda, eu até estava comentando isso, porque todo mundo falou, não, você está andando de bicicleta direto. Eu acredito que a bicicleta me ajuda muito na resistência. Um campeonato de esgrima, ele dura, a gente começa a jogar às 9 da manhã e termina às 6 da tarde, por exemplo. Inclusive, depois das Olimpíadas, eu não estava treinando muito esgrima, porque eu queria descansar, mas continuei com a bicicleta. Eu tive um torneio nacional e eu ganhei. E eu falo, não, com certeza foi por causa da bicicleta, que eu estava com a resistência física bem forte. E eu tenho certeza que a bicicleta me ajuda muito nesse sentido, na resistência física, que para o esporte é fundamental. No começo, meu preparador físico ficava meio assim, não, Thaís, pô, você está cansada porque você veio de bicicleta? Aí ele viu que a bicicleta, inclusive, também me ajuda muito no sentido de qualidade de vida, de bem-estar. E eu falei, bom, vamos fazer um preparo físico que esteja aparelhado com a bicicleta, porque a bicicleta eu não largo mais. A Thaís, ela utiliza essa bicicleta como meio de locomoção numa cidade como São Paulo. Isso é muito benéfico para ela. Acaba saindo um pouquinho do estresse que ocorre no dia a dia. E em relação ao treino físico, em alguns momentos ele pode ser prejudicial, mas na grande maioria ele é positivo. Ele auxilia nesse trabalho muscular, que para um atleta da esgrima é muito importante. Nesse último período, foi um período que ela sofreu uma lesão e a gente tinha que diminuir o impacto nas articulações do ombro dela, a utilização da bike foi muito importante. Então, essa questão de condicionamento físico para a esgrima é muito engraçada, porque as pessoas acreditam mesmo que é só pegar a espadinha e ir lá jogar. Muito pelo contrário, é um esporte que mexe muito com o físico por conta da posição anatômica que a gente precisa ficar, que é a guarda. Isso mexe muito com a perna, com os membros inferiores. E parece que não, mas a esgrima precisa muito de condicionamento físico e por isso que eu tenho preparador físico, conto com nutricionista, sempre pensando no meu bom condicionamento, que é fundamental. É engraçado como a bicicleta hoje em dia faz parte de todos os momentos mesmo, tanto como o transporte, como o pré-lazer. Eu adoro ir para a Avenida Paulista de domingo de manhã, que tem várias bandas. Eu acho que dá para aproveitar São Paulo da melhor forma, então o meu lazer também é a bicicleta. São Paulo é uma cidade tão caótica, que tem tanto trânsito. Hoje em dia, quando eu pego o carro e pego o trânsito, eu falo, ai meu Deus, a minha bicicleta, amanhã eu não saio sem. Mas eu estou achando muito bom. Eu acredito que ainda falte umas ciclofaixas, que para mim seria fundamental para chegar em casa. Mas de maneira geral eu pego pouco e o circuito que eu faço até o clube é sempre com ciclofaixa. Quando eu vou para a fisioterapia também tem ciclofaixa. Mas enfim, eu estou achando muito bom. Melhor do que antes, quando não tinha, né? Ai, olha, eu não me vejo mais sem andar de bicicleta. Para mim foi uma... é um estilo de vida que eu aderi e não vou sair mais. Não me vejo mais. Agora é só andar de bicicleta. Eu me vejo sem andar de carro, agora andar de bicicleta e não me vejo mais. O nosso super especialista, Mário Kana, vai nos ensinar como fazer para regular a mesa de uma bike. Vamos lá ver? Hoje nós vamos ensinar a regular e a mudar a posição de mesa headset. Vamos lá? Nas mesas em sistema headset como esse, o sistema é travado por esse parafuso de cima. Esses dois parafusos travam a mesa em relação ao espiga do garfo e esses parafusos da frente travam o guidão. Para você fazer a mudança do ângulo da mesa, ou seja, inverter a mesa, é necessário soltar todos os parafusos. Se você quiser fazer só a regulagem da altura da mesa, basta soltar os parafusos que prendem a mesa e o parafuso que prende a aranha na espiga. Então vou fazer a primeira coisa, eu vou mudar a mesa daqui para cá. Então vai ser só aqui, tá? Primeiro passo é soltar a tampa da caixa de direção. Da chave, né? Agora a gente solta o conjunto. Tira aqui. Agora você seleciona quantos anéis espaçadores você quer modificar. Se você passar ele para cima, a mesa vai descendo. Então, no caso, a gente vai mudar dois. A gente volta com a tampa da caixa. Aperta razoavelmente, até sentir o conjunto estar sem folgas. E aí sim você aperta os parafusos que travam a mesa. Ao terminar a montagem, você precisa checar se há algum tipo de folga no conjunto. Você freia a bicicleta com o freio dianteiro, faz esse movimento e checa, tanto na parte superior quanto na inferior, se há alguma folga. Se houver uma folga nesse conjunto, você precisa apertar um pouco mais o parafuso da tampa da caixa de direção. E se ele estiver duro o guidão, difícil de você movimentar, você precisa aliviar essa tensão. Esse é um ajuste bem sutil e fácil de fazer. No próximo bloco, fomos cortar o cabelo na Dock Barbearia e ver o que ela tem relacionado à bike. Fica aí, a gente volta já. Fica aí, 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 f